Todas aquelas profecias que Jesus falou com o Apocalipse, disse que na realidade foi João de Pátios que disse, muitas coisas se cumpriu. E que Jesus disse também, em outra passagem, que muitos não provariam a morte, ficariam vivos. João viu isso, relatou tudo isso. E muitos, que não eram até famosos, não estão registrados na palavra, ou não eram apóstolos, apenas seguidores de Cristo, também viram. Aquela geração adúltera e má, Jesus não falou assim, essa geração adúltera e má, virá a todas essas coisas. Era aquela geração, que era adúltera e má, era a geração daqueles que não aceitavam a Cristo, que estavam cheias de ódio, de farisaísmo, teve os judeus, essas coisas todas. Tudo tem lógica. Eu não vou esgotar esse tema, porque tem muita coisa para ser falada. Isso aqui é uma vertente, tá? É uma das quatro interpretações da vinda de Cristo, ou escatológica. Se Jesus já veio, o que seria de nós? Pois é, a lógica dessa versão diz que agora a igreja estaria vivendo mil anos com Cristo. A expressão do mil anos com Cristo, Apocalipse, ou já teria até cumprido esse mil anos com Cristo, estaríamos já praticamente na fase dos nove céus e nova terra, porque o nove céus e nova terra é uma linguagem figurada, é símbolo, é figura, não é literal. Até porque se a gente for parar para analisar o tempo que a gente vive, ainda que tenha muita guerra, muita catástrofe, muita loucura por aí, ainda se tem mais direitos, ou temos mais direitos, mais deveres, ou melhor dizendo, mais direitos, do que outrora. O Estado era que perseguia a igreja cristã. Hoje em dia, não tem praticamente em muitos países perseguição do Estado, não. Desde quando os imperadores romanos decidiram, ou o imperador romano, precisamente, Constantino, decidiu oficializar a igreja, ou reconhecer a igreja católica, apostólica, que não era romana, como uma igreja com o seu direito, o seu dever, sendo uma igreja CNPJada, entre aspas, ou institucionalizada, a perseguição acabou. Isso se deu em 313, 313 d.C. E foi oficializada a instituição dessa igreja, que já virou, não só mais a igreja apostólica católica, que não tem nenhum problema em ser apostólica católica, apostólica é a igreja dos apóstolos, católica é a igreja universal, a palavra católica é universal, mas sim romana, a partir de 390 d.C. com o imperador Teodóseo. Então, desde a manifestação do imperador Teodóseo para cá, são mais de 1.700 anos. Se você for analisar, ainda que tivemos pelejas, brigas, contendas, guerras, a própria igreja agora perseguindo, matando, catetizando, querendo catetizar na marra os índios, como aconteceu aqui no Brasil, as pelejas com os protestantes, tantas barbágras, ainda assim a igreja, de alguma maneira, ela passou a ter o quê? Força. E não era perseguida. No passado, até 313 ou até 390, ela era perseguida. E Jesus falou na grande tribulação, e pode ter se cumprido nesse contexto, dessa perseguição terrível, porque os cristãos eram mortos pelos leões, pelas bestas feras, no Coliseu de Roma, que está até hoje lá em Roma, eram mortos da maneira mais bárbaras possível. Algo que nunca aconteceu antes. Vespasiano parece com a história do Nabucodonosor. Sim, a história do Nabucodonosor era da primeira diáspora dos judeus, em 586, quando os judeus foram entregues à Babilônia, aos assírios, à Babilônia. E agora, nesse contexto, a partir do ano 70, depois de Cristo, nós já temos a segunda diáspora. Por conta dessas pelejas de guerra, os judeus foram se espalhando pelo mundo todo. Porque já não tinham mais o seu tempo, não tinham mais nada. Até nós chegarmos em 1948, com a criação do povo israelita, israelense, melhor dizendo, e aí aqueles judeus, que às vezes eram misturados, ou mestiços, ou até puros, com raras exceções, começaram a voltar para a sua terra. Então a história nos conta tudo isso aí.